o o o Não há mais lugar para apresentar o novo bicicleta que no caminho para o Oroco. O novo bicicleta, eu consegui por garantia de garantia. Naquele novo bicicleta, não sei se ver, mas... Mas não sei se não, mas não sei se não, mas... E aí eu me enviço um e-mail a Santa Cruz. E eles me disseram que eu vou me dar uma nova bicicleta. No princípio, eu fui para fazer tudo isso do novo bicicleta do novo bicicleta. Foi bom porque era um pouco mais, Tanto que eu consegui desfileir Normalmente, ovo dolazi como um truque Desfileir tudo, além da vila e choc O resto eu consegui desfileir Tanto que eu não tenho mais investimento Eu vou dar um pouco mais de volta Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Agora é o primeiro dia de oração E como Santa Cruz disse que eu preciso A L-veliçina, eu tomo o M, porque não sei, não sei, não sei, é melhor e melhor quando eu tenho mais um bicicleta. Eu estou lá na grana de 77 metros, eu posso fazer o M e o L, mas antes que eu estou com o L, foi o primeiro bicicleta e nunca não foi bom. O que é a maior diferença entre o bicicleta e o passado? Ela é mais um bicicleta, mais um bicicleta, mais um bicicleta, mais um bicicleta, tem 160, 150, 130, 130, 130. Eu estou lá em cima de um bicicleta, por que eu vou levar por um bimbo, e tudo isso, eu não sei, é um problema, não me preocupa. Eu vi um bicicleta que vamos levar para o Borda, e é isso. Certo? Vamos lá. Não, não, não. Você está aí, você vai, você vai, e eu te o Maçaria. Vamos, 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 vamos. Você está bem? Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Ovo su neki mađari ispred mene, došli su u Orahovice, da je očito Orahovica postala internacionalna. Ovo su neki mađari ispred mene, došli su neki mađari. Ovo su neki mađari. Ovo su neki mađari, došli su neki mađari. Tak. Pojdeš ić? Ovo su neki mađari. Pane, pane, pane. I'll be slow. Ah, é tudo bem. Vou ficar. Ha ha ha. Eucjonal o anterior jornada. A última vez eu nunca quebra o Orako e sobra. Espero que não chasse. Sentia de arro odpowImLA at finns. Hava deboundar a es趟chien. Hey Pocê, espera um minuto. Eu acho queário campo, minut Velho. É wszystko menos. Vamos lá, vamos lá. Você é o primeiro É o primeiro dos Hungaristas que eu já rodei E agora você vai estar no meu vídeo Você não é minha primeira vez Sim, sim, você rodei com muitas Croáciais aqui E esse? Bravo! 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 Ah 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 A última vez que eu pusei um pedaço aqui com o lado esquerdo, eu quase estarei, e eu estava indo para 2 km por hora. Então, você encontrou? A polo se mudou. oh 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 somewhere here ah you find it yeah yeah ah nice yes we find it oh yeah pode ser koko anotleta oh 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 pazzi 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 are you okay Ludo de meijar O que aconteceu? Alguém caiu Os dois de vocês Mas eles estão bem Sim, cara! Ele caiu O que aconteceu? O que aconteceu? Oh! O que aconteceu? E aí É muita linha Esfissante É muita pressão Estão bem-e? Esses? Nós vamos ter uma pressão para este carner A mudar uma pedala Você tem uma pedala? Olha, olha, olha Vamos lá. 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 O que é isso? E isso é uma espida, olha o que é que eu Dobra é Staza? Tô treba oviť rávno, a? Da. O que é isso? A gente vai se pôr em uma palha de sânio A gente vai se pôr em uma palha de sânio A gente vai se fazer um pedaço